A causa mais comum de sensação de areia nos olhos está relacionado ao olho seco, que é onde o paciente sente ardor, vermelhidão e sensação de areia. Outras causas podem estar relacionadas a essa sensação de areia nos olhos, quando você tem, por exemplo, um corpo estranho dentro do olho, que você tem que procurar um oftalmologista para fazer o tratamento adequado.